A certa altura do filme Crimes e Pecados, o personagem interpretado por Woody Allen diz Nós somos a soma das nossas decisões. Essa frase acomodou-se na minha massa cinzenta e de lá nunca mais saiu. Compartilho do ceticismo de Allen, a gente é o que a gente escolhe ser. O destino pouco tem a ver com isso. Desde pequenos aprendemos que ao fazer uma opção, estamos descartando outra e de opção em opção vamos tecendo essa teia que se convencionou chamar Minha Vida. Não é tarefa fácil. No momento em que se escolhe ser médico, se está abrindo mão de ser piloto de avião. Ao optar pela vida de atriz, será quase impossível conciliar com a arquitetura. No amor, a mesma coisa. Namora-se um, outro e mais outro num hesitante vai e vem de romances. Até que chega um momento em que é preciso decidir entrepassar o resto da vida sem compromisso formal com alguém, apenas vivenciando amores e deixando-os ir embora quando se findam. Ou casar e através do casamento fundar uma microempresa, com direito a casa própria, orçamento doméstico e responsabilidades. As duas opções têm seus prós e contras. Viver sem laços e viver com laços. Escolha, beber até cair ou virar vegetariano e budista? Todas as alternativas são válidas, mas há um preço a pagar por elas. Quem dera pudéssemos ser uma pessoa diferente a cada seis meses, ser casados de segunda a sexta e solteiros nos finais de semana, ter filhos quando se está bem disposto e não tê-los quando se está cansado. Por isso é tão importante o autoconhecimento. Por isso é necessário ler muito, ouvir os outros, estagiar em várias tribos, prestar atenção ao que acontece em volta e não cultivar preconceitos. Nossas escolhas não podem ser apenas intuitivas, elas têm que refletir o que a gente é. Lógico que deve reavaliar decisões e trocar de caminho. Ninguém é o mesmo para sempre, mas que essas mudanças de rota venham para acrescentar e não para anular a vivência do caminho anteriormente percorrido. A estrada é longa e o tempo é curto. Não deixe de fazer nada que queira, mas tenha responsabilidade e maturidade para arcar com as consequências dessas ações. Lembrem-se, Suas escolhas têm 50% de chance de darem certo, mas também 50% de chance de darem errado. É preciso muita coragem para enfrentar seus inimigos, mas é preciso ainda mais coragem para enfrentar seus amigos. Às vezes é preciso esquecer um pouco a pressa e prestar mais atenção em todas as direções ao longo do caminho. A pressa cega os olhos e deixamos de observar tantas coisas boas e belas que acontecem ao nosso redor. Às vezes o que precisamos está tão próximo. Passamos, olhamos, mas não enxergamos. Não basta apenas olhar. É preciso saber olhar com os olhos, enxergar com a alma e apreciar com o coração. O primeiro passo para existir é imaginar. O segundo é nunca se esquecer de que querer fazer é poder fazer. Basta acreditar. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto